Promoção aqui hoje pra vocês. Galera, consegui trazer um PC da Casas Bahia. O pessoal pediu bastante. Às vezes tem crédito dentro da Casas Bahia e consegue comprar só nesse site. Eu não indico você comprar um computador num site, tipo assim, sem importar o preço. Então, eu consegui hoje um preço legal, tá? O preço tá legal. De um PC que a pessoa ali às vezes tem um crédito no site da Casas Bahia seria uma opção interessante. Beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês entenderem a minha pesquisa, tudo. Ó, tem vários computadores. Você que é leigo, foi entrar aqui, vai encontrar vários computadores, i7, i5, é tudo antigo. Vou usar memória DDR3, incompatível com o Windows 11. Os caras colocam o Windows 11, mas é uma gambiarra, não faz upgrade. Então, não indica. E além disso, não vai rodar jogos, né? A maioria não roda quase nada. Ó, PC de 1300, tem vários computadores, tá? Então, eu vou apresentar pra vocês a melhor opção que tem. Pesquisei bastante aqui no site. Ó, i5, i5, ó, com a GT 740, bem fraquinha, placa. É só pra dar vídeo. Essas versões GT da NVIDIA é mais pra dar vídeo. É, começa ali pra games, realmente, a GTX e pra games a RTX. Tem algumas GT que vai rodar jogos? Tem. Mas é mais pra ideia ali, é pra dar vídeo, vai aparecer a imagem. Mas aí eles colocam, coloca PC Game e tal, um i3 bem antigo. Aí, galera, procurei bastante aí esse PC dentro do site da Casa Bahia, que era aqui dentro que a galera tá. Algumas pessoas, foi três ou foi quatro pessoas procuraram, então vai ficar registrado aqui. Se você for comprar na Casa Bahia, esse computador que eu vou mostrar agora é a melhor opção que tem, tá? Pra você não perder dinheiro. Pagar ali 500, 600 reais a mais e perder dinheiro. Ó, por exemplo, vou te mostrar só pra você entender que tem como você perder muito dinheiro na hora de comprar um PC. Então, fique atento. Ryzen 3, 3200G, isso aqui, ó. Tá vendo? 120, tá aqui. 120 SSD, 1844,37. Esse mesmo PC tem no Kabum hoje, por mil e cem reais. Vou arredondar aqui o valor. Mil e cem, o mesmo de Castec, o mesmo PC com SSD maior, isso aqui. Mil e cem reais, tá? Ah, mas ele vem com o Linux, só colocar o Windows. Linux é um sistema operacional, tá? Então, aqui tá bem alto o valor dos computadores. Os que dá pra fazer upgrade, que dá pra melhorar, tá bem alto. Pesquisei bastante. Aí, galera, ó. Aí, encontrei esse computador aqui, o Ryzen 5 4600G. 6Nuke, 12 Threads, 2600. Muito caro. Você consegue um PC completo, com monitor completo, desse valor aqui, tá? Mais barato até. Completo. Então, tá alto. Então, não tem como indicar isso aqui. Aí, procurei muito, pessoal. Pesquisei bastante. Encontrei mais esse outro. Ryzen 5 também, 4600G. Esse aqui tá absurdo, né? 3,500, que eu falei pra vocês agora. É que você vai montar, consegue, né? Um PC ali, completo, montado, no Brasil, com nota fiscal, 2.400, 2.500. Então, mil reais a menos do que esse valor aqui. Esse aqui vem com gabinete, mas gabinete não vale mil reais, né? Então, tá caro. Aí, galera, ó. Teve um inscrito que tinha me mandado esse computador aqui, querendo que eu aprovasse ali. Mas aí, esse computador não compensa também. Ele é um Ryzen 5 mais antigo. Ele que é pra jogo, né? Pra games. 8GB de memória. Mas ele vem com Ryzen 5, o 2400G. Processador um pouco mais antigo, mas usa memória DDR4 já, beleza. O que eu não indico, porque ele tá aqui com 8GB. Então, na verdade, é 6. Porque o vídeo integrado vai utilizar 2GB. Isso é automático. Você não vai ter como fazer nada. Isso é automático. Ah, mas tá aqui placa de vídeo. Tem placa de vídeo nesse PC. Só vem o vídeo integrado, tá? PSSD de 256. Monitor de 20. Eu falei pra ele ali, é um pouco antigo. Vai rodar alguns jogos, mas vai ficar limitado essa questão aí da memória. Talvez não roda nem bem ali um GTA V, por causa da memória, tá? 2.300 reais. Então, dá o valor aqui. 3 screen tecnológica. Caso Bahia tá com o produto, já te envia. Aí, eu procurei mais e consegui encontrar isso aqui. Que é o que eu vou indicar pra vocês nesse vídeo. Aqui, galera, é o Ryzen 5 2400 também. É 2400G. Vem com a Wegen A11. 16GB. Aqui já tem dual channel de 3.200 MHz. Placa de vídeo. Não vem, pessoal. Um vídeo integrado que corresponde a uma placa de vídeo ali. Mas não é placa de vídeo, tá? É 480 SSD. Então, dá o dobro desse aqui que o inscrito tinha visto. E o monitor também maior, 24 polegadas. Então, o preço tá interessante. Se você for considerar o monitor, tudo ali, ó. Tira o monitor aí de 500 reais desse computador aqui. Tá pagando 1800 nele. Dá pra achar um Ryzen 5 4600G desse valor aqui? Tá. Dá pra achar. Dá pra encontrar. Mas dentro da Casa Bahia é a melhor opção que tem, tá? Fica atento ao frete também. Coloquei um CEP aleatório e deu 60 reais. Ah, a Dicas Tech deu 400 reais o frete. Aí não compensa. Tem que dar ali um frete até 100, 150 estourando. Mas aí o cara quer comprar no crediário, dentro do site da Casa Bahia. Não pode comprar em outro site? Essa aqui é a melhor opção que tem. Dicas Tech, mas aí não tem avaliação. Cadê o pessoal que comprou? Quando a pessoa comprar esse computador, por exemplo, se tiver uma unidade, aí não tem como ter avaliação, tá? Aí tu não vai comprar mais. Então, não é assim que funciona. 3 Green, tem vários computadores que já indiquei aqui no canal dessa empresa. O que você pode fazer é comprar, testar, não gostou, devolve, que tem 7 dias para devolver. Tem uma lei aqui no Brasil, tá? E as lojas sabem muito bem disso. Quando você compra online, qualquer coisa que você comprar online, do dia que chegar em sua casa, você tem 7 dias úteis para poder devolver e pegar seu dinheiro de volta. Então, não precisa ficar com esse negócio de avaliação. Você não vai pagar nenhum real. Você vai devolver a loja e devolver o teu dinheiro. Ah, mas demora. Demora uns 30 dias aí. Mas você consegue o teu dinheiro de volta. Então, se a loja vender errado, qualquer coisinha, tem isso, tá? 3 Green já indiquei aqui, já pediram, já enviaram o vídeo aqui no canal. Tem vídeo no canal aí dessa loja. O pessoal comprou até, foi na Kabum ali. Ah, Dicas Tech, mas não tem outros sites? Galera, tem vários sites, tá? Eu vou primeiro mostrar sobre o processador tudo aqui. Esse processador, o 2400G, o Ryzen 5, ele é mais forte do que esse Ryzen 3. Utiliza praticamente a mesma Vega. Aqui é uma Vega 8. Estou mostrando aqui só para vocês terem ideia. Aqui é uma Vega 8 de 1250 MHz. Enquanto o Ryzen 5 que vai vir ali, que vai ser isso aqui, é uma Vega 11 de 1250 MHz. Lembrando que a frequência gráfica, ela importa muito mais que o número de GPU. Na questão do desempenho, tá? Em jogos, aqui é o processador. E vem lá. 2400G, tá? Tá aqui, 650. É bem difícil de achar ele. O preço tá até alto. Tu acha um Ryzen 5 desse valor. Tô mostrando aqui só para vocês terem uma ideia, saber o que que tá comprando, né? Então o vídeo, o objetivo do vídeo é esse. No site Dicas Tech+, que eu vou deixar no comentário fixado, tem computador, pessoal, do preço melhor. Lembrando que eu tô trazendo dentro da Casa Bahia. O cara vai comprar ali, crediária ali, igual a galera tá me procurando. Só posso comprar ali, eu preciso do computador. Beleza. Aí tô trazendo o vídeo. Aquela opção ali tá mais ou menos, tá? Dá pra você comprar. Você consegue um Ryzen 5, também montado, 2390, 4600G. Aqui já é 6 núcleos, 12 threads, com a Vega de 1900 MHz. Uma Vega 7 bem mais forte, porque a frequência é bem mais alta, tá? Mas aí, no caso, se o cara vai comprar lá no site da Casa Bahia, aquela opção lá é a melhor. No site aqui, pessoal, o Dicas Tech+, todos os computadores que eu fiz análise, aprovei, faz upgrade, montado, o Windows instalado, tudo certinho, lojas confiáveis, eu coloco aqui nesse site. Então eu vou deixar o link no comentário fixado, é só você entrar, clica na imagem do PC, compra o PC e é só alegria. Galera, em jogos, ele vai rodar um GTA V? Vai rodar o GTA V, ó. GTA V pegando 53 FPS, vai ficar por aí, ó. Ó, 54, então vai rodar o GTA V. Cara, vai rodar um... É um exemplo, né, galera? Que vai rodar um Fortnite, vai rodar vários jogos, tá, pessoal? O Ryzen 3, o que o Ryzen 3 roda, ele roda. Eu vou até mostrar sobre o Ryzen 3 aqui pra vocês também no canal, ó. Vai rodar vários jogos, esse aqui é o Deus da Guerra, tá pegando aqui, ó, 1080p. Lógico, um limite, né? Tá até bonzinho, 35, acima de 30, ó, sem travar. Coloca no baixo, 900p, 720p, que é melhor. Vai rodar vários jogos, tá, pessoal? Esse PC, porque ele tem uma Vega ali, e esse vídeo integrado da AMD, ainda entrega um desempenho interessante em jogos. E também ele faz upgrade, né? Você quer ter um PC pra fazer upgrade, você faz upgrade com esse PC. Aqui não fica bom não, tá? Então, agora colocou 1080p, pegando, acima de, abaixo de 30 FPS, não fica legal. Vai rodar muita coisa. Um baixo, um médio, ó, tem outro jogo aqui. Vou colocar pra vocês. Olha, 720p, tá, não, esse aqui tá no limite, não ficou legal também, não. Agora o Fortnite, você consegue jogar 53 FPS, 1080p no baixo. Coloca 720p, 900p, vai entregar mais FPS ainda. Free Fire, um CSGO também, ó. CS aqui tá pegando 85 FPS. Então, consegue rodar muita coisa com esse PC, tá bom? Aqui, Dicas Tech+, aqui é uma comunidade de hardware, mais de 31.400 inscritos, tem mais de 1.300 vídeos. Tô trazendo análise, promoções de computadores montados, tá? Lembrando que é montado no Brasil, com nota fiscal, com garantia. Esse é o objetivo aqui do canal. Dicas Tech+, eu vou comprar no LX, aí eu vou comprar usado, o cara diz que é bom demais. Galera, aqui é o canal, não é esse canal, então, tu tá procurando. Aqui é novo, no Brasil, com nota fiscal, com garantia. Por quê? Por quê, galera? Aqui é pra pessoa que quer problema zero, tá? Ah, mas eu encontrei um 30 reais mais barato, eu monto as peças, usada. Galera, aqui é um ano de garantia. Tu vai ter um ano de garantia, nota fiscal, garantia, tudo certinho. O PC ninguém usou. Então, não faça essa comparação, tá? Eu faço comparação de novo com o novo. Ainda tem a montagem. Teve um profissional que montou o PC. É importante vocês lembrarem disso. Aqui teve um cara, um profissional, que foi lá e montou o PC. Então, tem a montagem do cara também. O preço tá aqui embutido. Então, tem isso tudo, tá? Aí tem a garantia da loja. A loja vai emitir uma nota fiscal pra você. Se der um problema, você já vai lá atrás da loja. E se der um problema no usado, tu vai aonde? Perdeu o dinheiro todo. Então, não indica o usado aqui, né? Esse canal aqui é de PC novo, com nota fiscal, com garantia, tá? Ainda que eu fiz um PC aqui da Kabum, open box. Mesmo assim, a Kabum dá três meses de garantia. Eu expliquei pra vocês certinho lá. Porque o cara queria um PC de mil reais e não tinha. E hoje até tem, ó, na Kabum, esse de mil reais, ó. Até tem. Isso aqui acaba rápido, ó. Entrei a unidade, acabou. Coloquei lá no grupo do Telegram. É só entrar aí que tem esse PC lá no grupo do Telegram. Lá tem peças também pra você fazer upgrade nesse PC ou em outro, quando você quiser fazer. Lembrando que a fonte que vem aqui também, galera, já é 80+. Então, dá pra tu colocar uma RX 580, ó. Dá pra colocar vários modelos de placa de vídeo sem trocar a fonte. Esse processador aqui, ele vai até levar uma RX 580 ali, tá? Uma 1650 também. Então, dá pra fazer upgrade. Dá pra colocar um Ryzen 5 melhor no futuro. Então, por isso, das Casas Bahia, seria o PC que eu indico que eu compraria. Promoção de hardware que ajudamos você a comprar um PC game bom custo, benefício. canal e a galera aqui, pessoal, manda vídeo, porque aqui é uma comunidade de hardware. Dica Sec Mais hoje é uma comunidade de hardware. Comunidade é uma pessoa ajudando a outra, ó. O cara mandou o vídeo aqui do PC que ele comprou. Com tanto de vídeo. Então, faça análise, mostra pra vocês que tá barato. Faça comparação com peças, mostra o que o montado sai mais barato. Teve gente que já comprou o PC e economizou, foi mil reais aqui no canal. Esse bem aqui, ó, comprou e economizou mil reais. Tem gente que economizou, é, 700 reais. Eu economizei 700, galera. Comprei um PC que eu mesmo indiquei aqui. Tava de promoção com uma 3050. Tá aqui, é só você entrar e ver, tá? Aqui no canal. Ó, isso aqui, ó. Com RTX 3050 de 8GB da ASUS, PC todo ASUS, 2.300 reais. Tá aqui, ó. Fiz o vídeo, quem comprou se deu bem. Teve um cara que comprou dois desse aqui. Então, aqui é o canal certo. Que canal do YouTube tu vai entrar aí pra economizar mil, quinhentos, trezentos reais? É difícil, né? Então, o cara que ia comprar esses computadores aqui antigos, ó. Mil oitocentos, dois mil, antigão, que nem roda quase nada. Ainda não faz upgrade, ainda não funciona o Windows 11, não é compatível. Dá pra pegar isso aqui. Se o cara quiser pegar dentro do site da Casa Bahia, essa aqui é a melhor opção que tem. É um pouco mais antiga, um Ryzen 5 mais anti-4, um Nucleot to Threads. Mas é melhor do que você pegar um i5 da terceira geração ali com a GT 710, né? Se você tá ali querendo comprar só se for na Casa Bahia. Esse PC não vai entrar no site. Eu vou deixar o link no comentário fixado. No site eu vou colocar só os melhores possíveis, tá? Na Casa Bahia tinha um no site, ó. Vou entrar aqui, ó. Que é o site de Cascade Mais. Só os computadores top estão aqui. Com preço bom, que faz upgrade, os melhores possíveis. Aqui essa aba primeira é PC Game de promoção. Então, aqui você vê os computadores de várias lojas. É só clicar e comprar o PC. Aí tem ainda Amazon, Shopinfo, Magalu, Kabum. Eu vou inserir mais no futuro, mas é difícil, né, galera? Colocar mais, lógico. Eu tenho que ficar atualizando direto. Atualizo praticamente todo dia esse site. Casas Bahia tinha um PC. Era aquela configuração ali. Tava, parece que era 2 mil reais. Tava excelente o preço, ó. Mas aí você clica. Acabou, infelizmente, essa promoção da Casa Bahia. E agora tem esse outro aí, tá, galera? Então vai ter só esse outro aí da Casa Bahia. Então inscreva no canal que você ganha. Cara, eu não quero problema, não. Eu quero um negócio perfeito. É esse PC. Cara, chegou o PC, não gostei, devolve, pega teu dinheiro de volta. Só que você vai gostar porque o PC é excelente. O Ryzen, esses com vídeo integrado, é muito bom. Só pra você ter ideia, o Ryzen 3 é inferior a esse da Casa Bahia. Eu já fiz live aqui no canal, ó. E live jogando um Free Fire, ó, FIFA 21. Até o GTA 5, na marra o dor, tá, galera? Colocando tudo no baixo, travando a 30 FPS, 700, 600 por 600. A resolução mais baixa tem 720p, 800 por 600, a mais baixa possível. Eu não lembro a resolução certinho. O FIFA 30 FPS, Free Fire, transmitir, jogando e transmitir. Só tu clicar aqui e assistir. Há três anos atrás, com Ryzen 3, 3, 2 e 200 G. Uma Vega até mais fraca, de 1100 MHz. Então, só pra você entender que esse PC aqui, você colocando no baixo, vai rodar vários jogos. Muita coisa mesmo. E tem como você ir melhorando. Fica assim, é que qual sistema operacional? Não fala, pode ser que venha com Windows, pode ser que venha com Linux. Já pesquisei e não encontrei qual sistema operacional. Fica assim, qual a placa mãe? Provavelmente é um A320. Mas aí você pode colocar um Ryzen 5, um 4600G no futuro, um 5600G, tá? Que vai dar conta. Eles colocaram aqui, ó, o Ryzen 5 com 12 núcleos. Galera, mas não é, tá? É 4 núcleos, 8 threads, esse processador. Ele tá colocando 12 núcleos, que eles estão na conta deles aqui, né? Tá contando o número de GPU e CPU. Então, pode seguir a dica aí do canal, porque isso aqui tá errado. Ele tá colocando, aí acaba confundindo a pessoa. O certo é 4 núcleos, 8 threads. Ele é 8 threads. Ele é inferior ao Ryzen 5, 4600G. Mas ele é superior ao Ryzen 3, tá? Ele é superior a esse aqui, beleza? Vou deixar o link no comentário fixado. Então, inscreva no canal. Aqui tem muita dica top, galera, de PC montado, promoções, ó. Sempre trazendo pra vocês e mostrando a galera que comprou o PC. Se realmente é o que eu tô mostrando pra vocês. Faça comparação de preço. E a galera manda o vídeo aqui. Igual você pode mandar no meu WhatsApp, que eu deixo na descrição do vídeo. E mandar aqui, ó. Falando sobre o PC, eu posto aqui e você vai ter meu suporte. Quem manda o vídeo tem um suporte do Dicas Tech. Lembrando, manda o vídeo do PC que eu faço análise e indico aqui, tá, pessoal? Senão eu não vou dar conta de dar o suporte pro Brasil inteiro. Só a galera da comunidade. Então, inscreva no canal. Entra no grupo do Telegram e manda o vídeo do PC no meu WhatsApp. Você vai ter meu suporte na hora de fazer o upgrade. Qualquer coisa que acontecer, eu te ajudo pelo WhatsApp. Conto com o like de vocês. O link do site pra você comprar um PC de promoção aqui. Top, tá aí. E pra você comprar esse computador, tá aí também no comentário fixado. Conto com o like, com a inscrição. Até a próxima e valeu! Tchau! Obrigado.